Seu filho de uma p*** desgraçado, morfete, sou bem curioso, mas desse lado, tosse, seu filho da p***. Viu, olha aqui, ó. Viu, dá um abraço em mim aqui. Ah, vai tomar banho, senhor. Oi, você tá acostumando muito. É. Um abraço? Ah, vou aderir agora. Dá outro. Ah, vai tomar banho, senhor. Eu não sou acostumado com isso aí, não, viu? Eu vou te avisar adiantado. Como assim? Ah, arraço. Como? Toda hora que eu vou encostar no seu, eu tenho que abraçar? Mas tá fácil. Caio, olha a hora que é. Manda que faz nada gritar. Se eu não quero que os outros gritem, eu também não quero que grite aqui dos outros. Mas cara fez 17. Vai. Vem cá dar um beijo, então. Ah, vai tomar banho, cara. Ovô. Ovô. Você sabe que dia que é hoje? Eu sim. Que dia? Eu vim sim. Não, filho. Não, não. Da semana. Segunda-feira. Segunda-feira. É. Você acha que segunda-feira... É dia de tomar cerveja. É? Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Oxe, que dia que não é dia? Hoje é segunda. Que dia que não é dia? Que dia de são nunca. É. Ai, rapaz. Ai, que velho danado. Esperto esse, hein? Põe lá. Vê. Tira isso daí da mão, rapaz. Essa porcaria. Isso. Seu filho da... Seu filho da... Seu filho da... Seu filho da... Desgraçado. Pronto. O bocão dele já tá se concentrando. Vai, seu filho da... Seu filho da... Seu filho da... Seu filho da uma... Desgraçado, morfete. Seu biancuroso. Maldiçoado. Tó, seu filho da... Fica aí, filho da uma... Ó, quero nem saber. Eu vou pôr o pó... O quê? Eu vou pôr o pó no coador. Bom, você vai embora daqui porque aqui você não põe. Vai embora porque eu rebento isso aqui e tudo. Calma, rapaz. Não é assim, não. Então, eu vou te ensinar assim. Ah. Ó. Me ensina. Eu vou ensinar a você. Se você pôr o pó aqui no coador, vai passar só água quente aqui. Ah. Somente água quente. Entendi. E fica fraco. Fraco? Agora, você pôr aqui na água, ele vai ferver e vai ficar forte pra danar. É isso aí. Ó, eu vou querer um golinho sem açúcar, mas no capricho. Eu vou te falar, falando sempre com a sua avó. No capricho? No capricho aqui, ó.